Hora do gigante acordar Hora do gigante acordar De a luz no fim do túnel, com a câmera eu tô na ação Tem coisas que acontecem só por detonação Existe pé de dinheiro só se for bem adubado Pisar na merda é dinheiro, meu pé foi abençoado Não coloquei os pés na calçada, da fama é fato Mas nunca mais eu pisei na calçada, da anonimato Escolhas são escolhas, por isso que eu escolhi Me tornar um escolhido e pro rap foi que eu nasci Do tamanho do meu sonho, por isso eu sou gigante Não é só questão de ser alto, é buscar o alto a todo instante A vida imita arte, algumas vidas são pinturas A paz habita em Marte, paradoxo da minha escritura O mundo gira, a vida é um círculo Com a caneta esferográfica eu circundo mais versículos O mundo e suas voltas, volta e meia vamos dar Vão se os anéis ficam os dedos, então aprenda a dedilhar Mais importante do que aprender a nadar É não ter medo de morrer sem se abater quando afogar Nem tudo nos pertence, mas pertencemos a tudo Enquanto o mundo perece, nós perecemos no mundo Salve, cê toma risa, vão ver que eu tô na brisa Fliperama, lá é tight, eu nunca joguei sem camisa As placas só limitam, os babacas só me irritam Sistema estagnado, os neviatran não mais levitam Já me opinaram a parar, eu mandei se fuder Tô pouco me fudendo para a sua opinião Quem me falou para parar, parou no tempo e vê Que esse louco hoje tá tendo bem mais condição Já me opinaram a parar, eu mandei se fuder Tô pouco me fudendo para a sua opinião Quem me falou para parar, parou no tempo e vê Que esse louco hoje tá tendo bem mais condição Quebrei a porta do busão pra viajar com intensidade O perigo mora onde habita a liberdade Sentindo o vento na cara de cara feia com todos Amei 25 bombas, quero ver se eu não explodo Quantidade, né? Qualidade, sabia? Mas eu sou qualificado em qualquer quantia Santidade, né? Sanidade, sabia? Meu pai nunca foi santo, mas milagre ele fazia Pra levar o pão de cada dia pro lá Vendedor de sonhos, não se vendeu pra sonhar Salve mãe, sem informação foi se jogar Serviço geral e geralmente é o que sobra Tanto veneno que aprendemos a pisar em cada pobre Mandar se fuder o demo Não temo mais a morte nem o seu após Cês podem nos matar, mas não vão calar nossa voz Eu e a minha habitual Falta de moderação Já se tornou um ritual E manda eu faça oração Eu tô com vários pente Vou acender um fino tipo hat Eu sou capeta, pra minha mãe sou só um menino Bem-vindo a mixtape que cês teme Hashtag E-M-H-F-M Já me opinaram a parar, eu mandei se fuder Tô pouco me fodendo para a sua opinião Quem me falou para parar, parou no tempo e vê Que esse louco hoje tá tendo bem mais condição Ei, não tenha medo de ser o que você quer ser Pense alto pra poder crescer Ei, ei, é só deixar acontecer Ei, não tenha medo de ser o que você quer ser Pense alto pra poder crescer Ei, ei, é só deixar acontecer Tamo vivão, né não DJ Gil? Tô com um ativo independente Leva no peito, é só um Sem padrinha, sem patos Tudo, tudo já aconteceu É só questão de tempo Acontece o que ia acontecer Preste atenção no que está acontecendo Só existe o agora e o agora é eterno Isso pra mim já tá valendo Se eu for igual o meu pai Acho que tá de bom tamanho A honestidade de qualquer anônimo vale mais Do que qualquer ganho A energia que eu vivo no palco Eu quero tê-la em cada rotina Sou intérprete do meu próprio papel Deixa que eu rasgo a cortina Eu divido com vocês, ouvintes O que eu reflito em noites solitárias O que eu reflito em noites de tumulto Onde emoções já não são necessárias As ilusões de uma noite intensa Me confortam, mas não me enganam As melhores coisas são de graça Mas seus valores já não impressionam É impressão minha ou não percebemos? Que a vida é impressionante Quem ignora o mundo ao seu redor? É o verdadeiro ignorante O conforto de nossas casas Nos aprisiona em muros que segregam Vejo grades invisíveis cercando Prisioneiros que não enxergam Educados a perpetuar ordens De uma injustiça harmoniosa O medo é o principal gerador De uma covardia silenciosa Não existe cura pela morte Fortaleça sua alma impura A loucura que me faz forte Não acalma com a cultura Quero ter bala na agulha pra injetar ânimo Em quem desanima? Microfone é a seringa que doa meu sangue Por meio das rimas Cada um carrega a dosagem Que lhe convém em cada vacina Meus heróis morreram de overdose Na apoteose da heroína Tem cocaína geladeira O sangue fruta na gaveta Sujou as notas com o branco Que movimenta a nota preta Daria um filme preto e branco Mas queremos efeitos especiais O ácido dilata a tela Ampliando as dimensões visuais Vejo humanos tirando onda Embarcando no crime Lavando dinheiro Navegando em águas mortas Sempre a moeda pro barqueiro Teu status de um rei momentâneo Torna a passagem mais divertida Cada um escreverá sua história É difícil é assinar o livro da vida Vejo humanos tirando onda Embarcando no crime Lavando dinheiro Navegando em águas mortas Sempre a moeda pro barqueiro Teu status de um rei momentâneo Torna a passagem mais divertida Cada um escreverá sua história É difícil é assinar o livro da vida Acontece o que acontecer Preste atenção no que está acontecendo Só existe o agora e o agora é eterno Isso pra mim já tá valendo Acontece o que acontecer Preste atenção no que está acontecendo Só existe o agora e o agora é eterno Isso pra mim já tá valendo Acontece o que acontecer Preste atenção no que está acontecendo Só existe o agora e o agora é eterno Isso pra mim já tá valendo Acontece o que acontecer Preste atenção no que está acontecendo Só existe o agora e o agora é eterno Isso pra mim já tá valendo Isso pra mim já tá valendo Isso pra mim já vale Cada minuto, cada segundo Cada momento é importante, menor Pega a visão Viva seu dia Viva o seu agora, tamo junto, gigante no mic Vou começar processando a informação Tá achando ruim, me processa por tá sendo metafórico Na era do alimento processado Eu também processo os dados por tá num processo histórico Camponeses são a base da cidade Agricultores são mantenedores da humanidade Acampo várias vezes bem longe da claridade Pra contemplar estrelas ao vê-las com intensidade Poetas são profetas de proveta Quem paga de sargento se não for vai pra sargenta Quando vender sua alma num negócio com capeta O IML compra o corpo num contrato de gaveta A vida é puta, eu fodo ela antes de morto Seu hábito te fode na sua zona de conforto É proibido estacionar no tempo Sentido da vida é pra frente, mas não deixe de sentir o vento Sinta seu próprio peso Sobre o chão que você pisa Valorize cada passo Que o corre se valoriza Não é sobre ter fé, sobre quem você é Levei um tempo e descobri que Deus não está no templo Está no exemplo Eu vi homens fiéis serem cruéis e desonestos Eu vi homens ateus honrando Deus com seus gestos Sabedoria não é o tanto que você sabe Muito menos um adorno do ego pra que você se cabe Um sábio não é aquele que sabe mais Mas aquele que sabe o que faz mesmo com pouco que sabe Use a inteligência que lhe cabe para o próximo Aprendemos para isso, do contrário é um paradoxo Desconfio do pensamento ortodoxo Conhecimento é um instrumento, mas sem discernimento é tóxico Não deixe enganar-se, é para elevar-se Não é para dominar o outro, mas para dominar a si De que adianta ser um gênio? Se usa seu neurônio pra fabricar bombas de plutônio e hidrogênio Vivemos num milênio onde a bondade é vista como burrice E a maldade é motivo de prêmio Não existe ninguém inferior A não ser aquele desprovido de amor Que pensa que existe alguém inferior Seja quem for por trás da cruz ou da túnica Essa é a verdade única Ninguém está imune, a morte é o que nos une, tá? Pra não viver de forma súdita Cultiva dúvida Minha única súplica é poder morrer de música Liberdade pura só sente Em sentir o poder do vento Por isso que os mensageiros Não mais pegaram nos tempos A verdade dura pra sempre A mentira só um momento Por isso que os verdadeiros Se revelaram com o tempo Cê nunca vão tá sóbrio Sem roupa de artista na cena Sensível ao vento De fron pro leão nessa arena Sem medo de nada Com o pote vazio de moeda Fome do mundo por dentro Vedendo a mijo com a alma lavada Bagagem leve, descalço Por respeito ao solo Alheio ao tempo O ponteiro que trago no colo E desenrolo, não é crianças Eu deixo em minha volta Formando a frota Mulheres garantem minha escolta Pela vitória de quem não dá lucro Quem nada vale Exige um culto Pela anarquia mais original Bem-vindo à festa da praça Até a pedra de graça Transformo água em cachaça Te faço livre, pô Viu o vento soprou Sentiu o arrepio Anuncio que o santo baixou Acalma as ondas Vejo o mar, é um reflexo Parece raiva, mas é só amor Aqui alimento o ego Pra vencer o homem Eu alimento o meu espírito Pra poder vencer a fome Enquanto ela acrescenta buracos A mais no meu cinto Com a cabeça nas nuvens Se cair o mundo eu levito Se não conversa sozinho Nem vem conversar comigo Não aceito balas de estranho Nem conselhos de amigo Eu deixo a vida me levar Até a morte me buscar Não compro carros Eles não me levam Onde eu quero chegar E o que necessidade tem a ver Com aparência Enquanto a economia é o monstro Sugando nossa existência Queimei currículo Pra escapar de um ciclo Onde tentem ser normal E acabei sendo ridículo E percebi que vivemos assim Sem perceber Vítimas de uma só interpretação Sobreviver Aposto que posso seguir o fluxo ao oposto Como um fora da lei Só negando o que me é imposto Eu que contemplo O ar completo Nesse contexto Eu me conecto O homem concreto Só me concentro Mas que é meu cetro Foda-se o resto O homem contém Pra dormir com teto Não me contento Eu me contesto Aqui confesso Não tô com tempo Eu tô com fé Só eu vou com verso Nem sempre eu venço Se não converso Não te convenço Não submisso Nem submerso Liberdade Pois é só sente Quem sentiram o poder do vento Por isso que os mensageiros Não mais pegaram nos tempos A verdade dura pra sempre A mentira só um momento Por isso que os verdadeiros Se revelaram com o tempo A loucura é a realidade A loucura do sábio Que ainda sente o vento Me diga quem é você Que eu digo como eu te vejo E fale o que você vê Quando olha pra si mesmo Quem é você, mano? Quem é você, mina? Quem é você, seja lá quem for Quando se contempla no espelho Ter um saco não te faz um hombre Eu sempre desmereço Quem não honra o compromisso Quem não te conhece Que te compre Eu que me conheço Não vou me tornar um vendido Foda-se os artistas Que pagam de simpatia Mas quando tão na rua Revelam seu egoísmo Mas vale um marrento sincero Que assuma a própria marra Sem forçar sorriso Se a máscara cair o que sobra Sem mente para o mundo Mas o espelho te cobra É não? Na luz do dia Qual mentira te conforta? Porque antes de dormir A consciência bate a porta Sua família te vê de uma forma Seus amigos te veem de uma forma Quem não te conhece Te vê de uma forma Mas é só você que sabe No que se conforma Você vai ver Com o tempo Que nem o tempo apaga Pode camuflar e se anular bem Pode passar o panipá Mas não convence Vai se esconder em algum templo Mas não é o templo que salva Deus está em todo lugar Pode até tentar mudar Mas não tá sendo Nem todos se orgulham do que vem Essa imagem nas redes ninguém posta Outros só enxergam o que convém Daqui vejo até o que cê não gosta Os bem resolvidos vivem bem Não tão nem aí pro que dizem Encaram suas imperfeições Esses vão além Pro espelho não vir as costas Posso até falar O que não é da hora Se me perguntar A visão de fora Às vezes melhora Quem não aguenta chora Tem que ter coragem Pra poder escutar Beijo daqui Mas não tô aí Pra saber o que sentir Exatamente uma coisa eu sei Pelo que passei Tá embaçado ver Então troque sua dente Porque não fazem auto-reação Analise-se-se Observando cada detalhe Dessas suas crises Numa entrevista Se te perguntarem Seu ponto de vista Será que cê sabe O que vai dizer Chegado se ver algo errado Em mim me avise-se Não quero que passe Quando pra mim caminize-se Sem ser moralista Nem pessimista Otimista Quero que se enxergue E que se valorize Diga quem é você Que eu digo como eu te vejo Me fale o que você vê Quando olha pra si mesmo Quem é você, mano? Quem é você, mina? Quem é você, seja lá quem for Quando se contempla no espelho Quem é você? Depende do ponto de vista De quem tá te vendo Nem você mesmo é capaz De enxergar tudo A todo momento Quem é você Que tende a ser tonto Na pista Sempre se escondendo Seja você Ao menos pra você Não minta pra si Que já tá valendo Não vivo uma vida artificial Sujeito homem Só bate a real Honre seu nome E o seu sobrenome Perante a si mesmo Seja leal Quem não desvenda É superficial Não veste a camisa oficial Não sabem nem por que veio Nem conseguem dar o passo Inicial Diga com quem tu andas Que eu te direi Quem tu és Se companhia define esse caráter Jesus também tinha sujado seus pés O que define não é o que distingue Cada um é cada um sendo mais de um É um jogo social e é tão normal O vagabundo tá de zoom Vendo mal nenhum Eu quero saber Diga espelho meu Se existe alguém mais bela Nesse mundo do que eu Tudo é vaidade Nesse mundo onde superioridade vale mais E quem ouviu o que não queria sofreu É relativa a concepção de beleza Quando o alce vê no espelho A aparência vira defesa Se cai por terra Se olha não passa firmeza E deixa transparecer Que dentro só tem tristeza Mundo maquiado Todo mundo tá piado Vagabundo tá tirando Eu tô chateado Tudo maquinado Com tudo combinado Jogo sujo Eu tô pirando com esse carteado Já fui vacinado Onde tá assinado O que eu tenho que fazer O que te deixa animado Eu faço o que eu quero Eu sou o que eu quero ser Não preciso viver disfarçado Me diga quem é você Me diga quem é você Eu digo como eu te vejo Me fale o que você vê Quando olha pra si mesmo Quem é você, mano? Quem é você, mina? Quem é você, seja lá quem for Quando se contempla no espelho Me diga quem é você Eu digo como eu te vejo Me fale o que você vê Quando olha pra si mesmo Quem é você, mano? Quem é você, mina? Quem é você, seja lá quem for Quando se contempla no espelho Você é o que é Não o que tenta ser Em você tenha fé Tenha fé em você O melhor que puder É melhor que poder Só pode quem quiser Doa quem doer Você é o que é Não o que tenta ser E você tenha fé Tenha fé em você O melhor que puder É melhor que poder Só pode quem quiser Doa quem doer Dia, dia, dia Vila Santa Catarina Guerrilha com a lata Sinus, tira planta e cata em cima Amadilha que mata as mina E mata os humanos também Com o Jorge bem no fone Foge bem Quem pode tem Oh, terra que ousa Veloz te raptou Vê lá um receptor Um velociraptor Tem narcos Demente captor Na frente dele eu tô Que nem mente é captor Ninguém lhe convidou Mas Jacques Fulso Meu jab de esquerda Jean Jacques Rousseau Tupac pulsou O rap que é perda Thug life não Sou Terra que ousa Quem baqueou Ataque ousa Quem haqueou Maqueou Uksak Pé da Jô Sem plágio Na rádio Só vai de ô Ai de ô Se não é rádio Tenho algo a velar Quem vem lá com a velã Acende a vela e verá Já tô made em Japão E não vale apelar Já tô bem com meu clã Tamo a frente de se pá Cê me entende amanhã Deixa acelerar Pra poder selar Papo de sei lá Se for pra ser, será Vamos peneirar Pra poder zelar Se eu puder rezar Me fortalecerá Deixa arrebentar Temos que tentar Papo de aguentar Se a dor de lá Será Vamos anestesiar Pra prestigiar Quem quiser teimar Desobedecerá A responsa da sigla Que eu levo na rua Com pulminado A zica flutua Nós não atua Nós não atura Longe da viatura Roleta russa A mente acusa O quanto ou tanto Que nunca recusa Na vitrine a raia A blusa me atraiu Cê sabe o crime Sempre me fascinou Criei castelo E esse puto me traiu O jogo ainda Não acabou Bala perdida Bomba relógio Motivo óbvio Rua sem saída Nunca tá sóbrio Meu psicológico Observei Já gostava Eu pude conhecer Deixa entre nós Que é pra ninguém Mais se envolver Energia dos corpos Bebida no copo Encontro cósmico Boa lembrança Inspiração Pra esse verso simbólico Cê afirma parar A demanda não para Debaixo da blusa Mocado na cena Oitão apontado na cara Não tá faltando muito Não, não Pra te mandar e tomar no cu Mas vem de choque do Black Cês vem de Benimaru Sai, sai O terror do seu frame boy Rap game é meu ovo Desliga o seu game boy Vai, vai Olha o voo do beat Outro Tadela mandou beat Eu canetri já pide outro TRQS É nóis que tá em mais uma Jack da Odessa Vai levar de fura Onde é que tá o Ness Pra ficar em Punga Falta maionese Mas não falta pinga Antissocial Mas agora o O.S.X Eles vendem a moral na OLX Viste a camisa Manda esse Ferracuse Terracuse Deixa marcas que não são de giz Não tira o meu corre Nunca me compare A esse som pare Don't like campare Que os menino bom pare De peso nos vale Meu truta não vale De placa trocada Tomando deu vale Nóis não vale nada Tenho algo a velar Quem vem lá com a velã Acende a vela e verá Já tô made in Japão E não vale apelar Já tô bem com meu clã Tamo a frente se par Cê me entende amanhã Deixa acelerar Pra poder ser lá Papo de sei lá Se for pra ser, será Vamos peneirar Pra poder zelar Se eu puder rezar Me fortalecerá Deixa arrebentar Temos que tentar Papo de aguentar Se a dor de lá Será Vou anestesiar Pra prestigiar Quem quiser teimar Desobedecerá Cada maluqueiro tem Do tipo de pitipo Não é viral até boy Vim das ruas de Goiânia A fauna não é mediterrânea Na selva vi muito chacal Ominídeo e não canídeo Lá da Albânia Morando algum tempo em Sampa Em frente a favela do Americanópolis Rua 2 lá do Jardimíl Refúgio em meio a cosmópolis Vejo tudo bem distante Só quero aproveitar o instante Cara feia é fome Fome de vida eu vejo nos semblantes Fumamos na Blunt ou no Sedanapo Cê dá o papo Que eu fui ali Já volto no Mosco Pra não tá na boca dos sapos No caminho parei pra beber Muita mulher no mesmo local Ia dar samba até bossa nova Pena que tinha um bossal Gritando no bar Falando uma pá Pra um boliviano Chamando mano de índio Igual os verme policiano Se tivesse parado aí Já tava errado Mas não dava nada Problema é que a xenofobia Do pela foi aumentando com as piadas Mal sabia ele Que logo aquele nasceu em São Paulo Era filho de um boliviano Que era do corre Cê já sabe o laudo Não teve nem tempo de se desculpar O índio era veloz A flecha era bala E o arco era um cult Que berra sem voz Eu vendo a cena Não tendo pena e tendo problema Os seis dígitos que acertaram Pro azar de alguém Não foi jogo da cena Tudo que é bom é melhor Se for feito da maneira certa Tô longe de ser moralista Eu não dou moral pra quem não fecha E o desfecho é que eu sempre me fecho Quando eu vejo que arrasta e não breca Falou demais se achando Acharam seu corpo perdido na brecha Eu fumo e passo Não assumo o caso Consumo e vazo E volto pra quebra Com tudo eu paro Segundo raro Nem tudo é caro Então celebra Que o céu tá claro A lua tá cheia Fumei uma tiara A gente incendeia Bem vim é fato Não é santa ceia Tô de quebrada A mente devaneia Danos tapasóis Igual tapasóis Direto da zona sul Jesse Perum A pé nóis Veste a capa herói Que passou a rapa é o mói Bando de pitbull Não é virar lá até boy Danos tapasóis Igual tapasóis Londres na região sul Paraná no mato é nóis Veste a capa herói Que passou a rapa é o mói Bando de pitbull Não é virar lá até boy Onde é paralelo Inversa o inverso do boy Mas o pastor lembra o nóis Nas orações de canela com o pulgo Diminuindo a agonia do morro Mas nos embalos de sábado à noite Cada debate a morte é a gafoice Multametragem de mais um mandrake Que pedia pó hoje só vem de crack Somando moi Deus abençoe O que vem depois Deus me perdoe Lâmina Papo de bandido Não descarrilha do trilho Se tem milho cê percebe como foi Mais trapique Menos petróleo Menos verde Desce mais óleo Que nem ima Atrai do zóio Fez da praia O seu escritório ilusório Pois é E o braço direito de fé É o filho que o meu pai fez com outra mulher Perto de mim eu falei bem assim A família trafica Mas não é pra quem quer Sábado à noite Contabilidade Da aldeia Enriquece o pajé Na nossa tribo tem fuzil tripé Pra quem quer Entra numa Vai voltar de ré Se manter em pé É questão de honra Sábado à noite As lojinha bomba Vários ações Produto macabro Cravado no cérebro Fuma na goma Esse daí é o meu irmão Dos dias pra cá Só arrumou confusão Ouvir essa fita Ele estende a mão Se falou de Trump Ele diz que não Meia tonelada Foi suficiente Pra entrar em choque Imitar um vacilão Mas se der mancada Ele tá ciente Que não tem perdão Capô dá o refrão Sei que bom índio na estrada Não masca No bang deu a cara tapa Pra não ser taxado Como um devedor Você mata Ou então se mata Mente a milhão Agir como vilão Na missão Eu que não vou matar meu irmão Se a opção É pagar um milhão Conclusão Disposição pro chugão Meu time é pesado Mas os aliados Nessas horas some Nessas horas some Quintei a dívida Do meu irmão Numa cena de filme Trocando com os homens O que fiz por ele É papel de sujeito Que honra cicatriz no peito Faço das suas palavras As minhas Mas com meu pessoal Vem direito A fita é só mesmo Nem estica o chicrete Na contramão Diariamente no teste Me esquipei Se ele ia no retróx Permaneço no rap Dando os tapasóis De longe ouvi que bateu os tambor Maldade tá com o peito cheio Fiz a reza pro meu santiango Me tira e deixe de tiroteio Pra pra Seja como for Guerrilha segue sem receio O fura cantou Agora não vai fazer feio De longe eu vi que os verme tombou Vai dar disso com o seu recheio Fiz apresar e uma noite esprezou Avisa que eu não mando e-mail Pra pra igreja eu não vou A família não tem pastoreio Sem cura pra dor Estoura tudo que eu odeio Rula, ula, pula, pula, burla, burla Manipula, uga, uga, expurga, buga É fuga, fuga na madruga Tamo no mesmo barco Isis atrás do arco Iris pior que Narcos Re-limit toda em cacos Amula, nulo, lula e a gula Fula, dula Empane, jura Fuma, fuma Exumba, tumba Tuca, buga E nós comunga Vamo no mesmo vácuo Tive sagas com os ratos Weed entorpecer de tabaco Aqui tá no pente com o raco Xingling, nananina Não, não Não, não, não Irmão não E é mana com a mão Istiling, liga, liga As guerra o que Não tem problema Não, não Mais ar pro meu pulmão Tinky, winky Lala, dipsy Pou, plou Mó mamão, mermão No, e pra mamão Só mamou Neste ringue Briga, briga Quebro que Tô sem emblema Jão-jão Na paz de um lar de um maçom Sabe doideira Como é que vem o flow? Chama a loireira Pra cá também, né? Flow Aquece a lareira Toda molara maneira Tá tudo mara, parceira Então vem que vem, né? Não pague madeira pra viver bem Pô Quem sobra a ladeira tem que ter dispo Não esquece da beira Ninguém protege a caveira No barulho quebra a cadeira Vai Pou além Go Nananana 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 Ligo os parça Panzay Dorobo Samurai Fumando a massa que plantai, já brotou que é Dubai Tô com os fly, pig, vai, liga, high, pig Num turno high no stick, que traz o whisky mais weed Diga as farsa manzai, ouro do manugai Filmando a taça que espancai, tá pronto que é Dubai Tô com os mais freak, vai, fique mais dick Cantou pro pai no stick, chapios que traz weed Indivindem mais um Windows que os meninos e seus Windows Brindo e rindo, fim no fim, dou mais que um hit, um inassino A cena é a cena do memo, batendo e o vendo nascendo Taleno, tá tendo, propeno, num devo e num temo, nem ao demo Indivindu das o rindo, os que os feline, meus wingos Lindudinho do pinuino, paz na sítio, ouvindo o sino Vivendo e vim vendo, o memo tá tendo e a zemo tá sendo Tá vendo, o talento pro pleno, escrevo meu treino, é sua demo Até esperante funk aquele que manco, o fato é parafuso que sobrou o hispano Na fé esperando, expanda a mente do bundle Parça, eu tô maluco, mas a gente não estanca Vim de pai de santo, eu tô de branco nos pano Cachimbo do preto velho fumando Tive todo canto, agora eu canto no encanto O carinho do gueto eu levo rimando Em SP não tô tendo aqui de tamanco Pai chapa no fuso, eu quero falar o espanhol Pai tá despertando enquanto a mente dobrando Parça igual Naruto, onde que eles estão, pô? Fica de canto, eu tô no banco smokando Tá limpando, o beco veio furando Viver só no canto, agora eu não tô no espanto Tô pulindo, boys, tricomando esses mano Bem gen, zen sensei, tô com meu super combo crazy No ar em, tem, tem, tem Não me rebule, eu tô com sede Com nhen tem, Mary Jane Eu mato o hook com esses beise Que nem um can, bem prensei Mando o rato, quem acendo o verde Brain man, sei que sei Aí, não, peraí pai, na moral, já deu já, né? Antissocial, gigante no mic Mixtape, eu e mim habitual, falta de moderação Vai se segurando, né, leque, forte abraço A pessoa quando ela termina o namoro Tudo que era pra ela fazer depois que ela terminou o namoro Ela faz o contrário Ao invés dela escutar uma música legal Uma música pra cima bacana, não quer que ela faz Tá tudo bem E nada que tu fizer vai mudar Longe da margem Amor pra mim tem que ser real Fui a válvula de escape pro seu ex Depois que cê escapou eu fui o próximo da vez Expresso o mínimo do máximo do que você me fez Sensação de ser usado despertou insensatez O mundo dá volta, eu tô dando a volta por cima Pode até pensar em voltar, mas cê não volta, cê minha mina Prefiro suicídio, eu me mato, mas não vivo Ao lado de quem matou o amor que nasceu sem motivo Ao matar esse sentimento Lembranças impalpáveis É o mar do esquecimento Mudanças inevitáveis Alianças descartáveis A solidão é fera e algumas são indomáveis Oceanidades impenectáveis Calidades de melancolia Me afogo pela cidade em bares Com pálidas companhias Nada diferente no mundo normal Espírito devora espírito num vazio geral Tudo aparentemente pode ser legal No fim somos só lixos, só mudamos de quintal Tá tudo bem E nada que tu fizer vai mudar Longe da margem Amor pra mim tem que ser Tudo bem Já que nada que tu fizer vai voltar Boa viagem Amor pra mim tem que ser A música me deu de presente uma música Mas eu não tive as notas pra fazer ela ser única Ela falou que era um sonho, eu sonhei Mas achou melhor ser lucida Eu tipo Lucifer do céu ao inferno Memo no lago de enxofre Meu coração tá no inverno Hoje as minas me perguntam por que sou tão vadio Foi o gelo que você me deu que me fez ser tão frio Meu coração gelado eu protejo com mais ódio Hoje eu te odeio estando bêbado ou sóbrio Fiquei mais só de lua, mas tô mais forte pô Se eu tive azar no amor no jogo com mais sorte tô Quero que tudo se foda ou melhor tanto faz Não te desejo nada, nem te desejo mais Quero que o mundo se exploda ou melhor tanto faz Voltei a ser nilista e não almejo nem a paz Rasga as páginas do diário sobre mim Como se fosse a primeira vez, mas dessa vez chegamos ao fim Brilho eterno de uma mente sem lembrança O mundo é uma pista suja e eu me joguei na dança Foi a canção que cê queria escutar, mas você não quis me ouvir e tirou onda depois Nada do que foi será, nunca mais você terá alguém pra ser pra ti O que eu seria por nós dois Já era Tá tudo bem, e nada que tu fizer vai mudar Longe da margem, amor pra mim tem que ser real Tudo bem, já que nada que tu fizer vai voltar Boa viagem, amor pra mim tem que ser real E até pedi pra voltar Ela me disse, foda-se Então agora, foda-se Fica embora, mas tô suave Se tivesse é só pra te dizer Foda-se Então foda-se E nem me pede pra voltar Foda-se Já estou curado Anesteciado Lembrando do que eu fui, é que eu me lembro Não é nada importante lembrar do que eu já fui Penso no que serei, então percebo que pensar nisso é placebo E a onda é muito ruim, se a onda é muito ruim Não vai fazer marola Já li o Paulo Coelho ouvindo um samba do Bartola Deixe-me, preciso andar por outros mundos Envelhecendo vários anos em segundos É a dúvida que empurra O homem adiante Sociedade burra Me acha irrelevante A música sussurra No fone aqui antes Com a verdade eu dou uma surra No meu semelhante As pessoas nunca partem Estamos sempre aqui Em nossas vidas passadas e futuras Sua mediocridade é segura Nenhuma vida está completa Sem um toque de loucura Mesmo com a visão turva Quem deseja ver o arco-íris Precisa aprender a gostar de chuva Enxergo o ponto onde tudo está Vendo o vento soprar e voltar depois da curva Eu que até pensei em não pensar em nada Fiquei pensando nisso e perdi a minha calma Mais importante do que o topo é a jornada Chorei e vi que as lágrimas são o sangue da alma Fazemos parte de um só acontecimento Pois tudo o que aconteceu continua acontecendo O momento presente está além do tempo E a própria eternidade habitando no momento Interpretamos tudo como queremos Nosso ângulo dita aquilo que vemos Nossa sabedoria está em respeitar as coisas simples que fazemos Ei mãe, não é mais segredo que eu consumo Alguns conselho eu nos segui mas não esqueci de tudo Ei mano, não tenha medo do futuro Futuro a Deus pertence e só o presente é puro Ei pai, irmãs, vivam que o tempo é curto Lembrai os titãs, se vão, seremos Quem caminhou sem alicerce quero Casas quitadas e tapetes peças Eu tô tentando me perder, encontrar o meu aleph Ligar os pontos e partir do zero express Me desprender do corpo e voar sobre as árvores Tertinos não são maleáveis Naveguei nos mares dos males O momento que mais aprendi foi ao sair dos trilhos E sentir a liberdade dessas aves E a morte não existe, tudo se transforma Do normal pro anormal não existem normas Eu vim de um lar, não sei de onde o filho a casa Torna ao se despedido agora Talvez na trans-siberiana faça menos frio Que trechos da trans-amazônica Acorda, sente a vida, cada hora é única Pra alcançar a certeza passa pela dúvida Essas almas são incandescentes Liga a luminária e deixa que a lua ilumine a rua Folhas mortas na vista Imagina amor à venda em farmácias ilícitas Pelas brechas do alambrado de um bairro abençoado Aos olhos de Cristo Eu não serei vítima, eu não serei vítima Reflexões íntimas, espelhos e vitrais Conselhos em cristais, carnês em metas Por algo passageiro que eu não troco afina Ei mãe, não é mais segredo que eu consumo Alguns conselhos eu nos segui, mas não esqueci de tudo Ei mano, não tenha medo do futuro Futuro a Deus pertence e só o presente é puro Ei pai, irmãs, vivam Que o tempo é curto Lembrais de danse E vão, seremos vultos Ei mãe, não é mais segredo que eu consumo Alguns conselhos eu nos segui, mas não esqueci de tudo Ei mano, não tenha medo do futuro Futuro a Deus pertence e só o presente é puro Ei pai, irmãs, vivam Que o tempo é curto Lembrais de danse E vão, seremos vultos Onde vamos depois da morte? Nós vamos para um outro vagão do trem Voltando ao Alefe E depois voltamos a esse vagão Isso nós estamos vivendo no presente O passado e o futuro agora Eu estou conversando com você agora Mas eu sou o cara que eu já fui E eu sou o cara que eu serei O tempo é uma ilusão Meu pai teve duas mães consequentemente após Eu fui premiado por ter mais de duas avós Com a mãe da minha mãe foram três Contando com cada avô no total eu tive seis O universo me presenteou Com a família abençoada nasce samurai Carrego o gene que se eternizou No sangue do meu sangue que foi dado por meus pais Eu sou reflexo dos meus antepassados Nesse momento eu vou cultuá-los Obrigado pela chance de existir Por mais que eu nasci no mundo já tumultuado A herança é genética e também espiritual O círculo em movimento circula mas não se fecha Lembrança eterna sendo além do que é real O vínculo além do tempo até muda mas não se quebra Viemos de um só ponto E o que o futuro aponta é que todos somos um Por isso eu respeito quem gerou quem me gerou Pois tudo se originou de um lugar comum Viemos de um só ponto e o que o futuro aponta é que todos somos um Por isso eu respeito quem gerou quem me gerou Pois tudo se originou de um lugar comum O fato do corpo não estar mais presente Da voz não ser mais ouvida Tudo aquilo que foi ensinado, passado, convivido E todos os genes, a herência hereditária que recebemos Ela vive em nós, só em nós Bye bye Hiroshima, bomba de Itu Mais um Dekasig pra Tiro Maru Na embarcação, função de Maru Jumares de Shin, guerreiro Naruto Aprendendo a falar o portugaru go Deixi no São Paulo e pai Shigoto Plantando café e colhendo Itigou Comendo repolho com gosto de shoyu DJ embateando o corre do kanê Tomando um gole e esquenta o sake Incenso pro boda, paguei Shumbukê Põe a sumi, sumido no rolê Pego o raxixi com o raxi Rodam no jaco igual Bruce Lee Tizo na pose tirando o chaxim Yumi ou Geni Sin Ziyomi Yagi, mestre das artes Daniel, Sam, Ichiban, Tomodachi Atentado na palma e no efeito Asabi Gigante boneco soltando Hanabi Olha o Shaolin, espadachim Inja Jiraya vira o Sayajin Toma batu fumando alecrim Na rua os lendários maloca Gaiti Se eles não houvessem existido Nós não estaremos aqui Então a primeira coisa é pensar Eu sou a continuidade dessas vidas Mas em mim ela se manifesta De uma forma um pouco diferente Nós não somos uma cópia idêntica Ao modelo anterior Nós somos a transformação Pelo que prega amor A raiz jamais se nega Imigrate a esse país no sonho e na cegra Eis o velho ditado Você colhe o que tu rega Tua cria hoje dá orgulho Quebrando todas as regras Minha alinhagem vale ouro Da cor da minha pele Caro raro e guila A vida é fucking is bad Sagitariano nascido Do ano da cabra Abracadabra Na palma que inflama Nunca se apaga e sou Descendente da tribo Da dança do leque Cujo desde moleque As ideias transparecem no flow Mesmo que o documento me defina O ego game Batizado Ongel me de sangue 100% Hanguken Nunca me esqueço da base Faço por vaso Nunca me esqueço da frase Longe mamãe te ama Clama Terra Minguku Meu país que herdeu em minha chama Nananis Heigena Seron Shide Seronara E Teonana Abençoar seja todos os filhos teus Com todos e nos seus Inspire a todos os meus My ancestors allow me to speak it aloud Bless to my people yeah Let us pray aloud Que o Bobraza Seronara Que emana na cultura Na postura Ensinamentos passados Pra geração futura Aqueles que puderam estar junto com seus pais Pais Que puderam abraçá-lo E aqueles que o sentiram dentro do seu coração Coração em si mesmos Sabendo que são a continuidade dessa vida Tua vida eu aprendi a não olhar pra trás E quase perdi de vista até meus ancestrais Saíram de Rondônia Meados da Amazônia Criados na Babilônia Chamada Goiás Hi Sou sem sou rai Hi Os samurais que entre nós já não respiram mais Hi Pensa mesmo aqui que é só cabeça Como recompensa Pensa Não surgiam onze cabeças no Rio de Babel Mãe que viu seu Caim matar o seu Abel Fragmentos de uma vida trago no papel E antes de bater o martelo senta no banco do réu Viemos de um só ponto E o que o futuro aponta é que todos somos um Por isso eu respeito quem gerou quem me gerou Pois tudo se originou de um lugar comum Viemos de um só ponto e o que o futuro aponta é que todos somos um Por isso eu respeito quem gerou quem me gerou Pois tudo se originou de um lugar comum Lobo solitário longe da matilha Na selva de concreto a solidão vira armadilha O vinho na farra entorna idêntico daquele código Bom filho a casa torna o primogênito hoje é pródigo Por cada ligação não feita, por cada reclamação é desfeita Família igual religião o mundo nos afasta da seita Por cada atitude que desrespeita quem me ama Fumar Hollywood não é receita que vai me levar pra fama Por cada noite mal dormindo enquanto eu ainda tava dormindo no tempo Me acordaram para a vida acordando cedo me dando o exemplo Peço perdão e me lembro do sermão e nem sou cristão Setenta vezes sete vendo Jesus resolvendo a questão Eu entendi porque o universo quis assim Por isso hoje mesmo por vocês agradeci Eu vou pedir perdão nesses versos que escrevi Por isso antes mesmo de escrever me arrependi Perdão, as vezes estou errado e machuco um irmão Por vezes eu errei e nem mereço perdão Orgulho, matar, permanecer no erro é viver na prisão Perdão, as vezes estou errado e machuco um irmão Por vezes eu errei e nem mereço perdão Orgulho, matar, permanecer no erro é viver na prisão Faz tempo que eu não dou um presente, não mando presente Meu sobrinho daqui uns dias já vai tá trocando os dentes Não tô vendo ele crescer mas tá crescendo Vi um vídeo dele me assistindo as lágrimas foram escorrendo Se o meu pai anda passeando por aperto financeiro Foda-se a minha fama ainda tá faltando dinheiro Ser reconhecido é muito pouco se na acrilha Reconheço que faz tempo que não ajuda minha família Perdi minha avó, um tio e um primo esse ano Em nenhum velório eu pude dar um abraço em quem mais amo Chorei de longe sem nenhum parente perto Me tornei um desertor amargando o próprio deserto Tudo em nome de um sonho pessoal Ainda pego o coletivo longe do meu pessoal Perdão pelo egoísmo que me fez Ser parte do que eu almejo afastado de vocês Perdão, as vezes estou errado e machuco um irmão Por vezes eu errei e nem mereço perdão Orgulho, matar, permanecer no erro é viver na prisão Perdão, as vezes estou errado e machuco um irmão Por vezes eu errei e nem mereço perdão Orgulho, matar, permanecer no erro é viver na prisão Uma mulher que diziam ser pecadora lavou os pés de Cristo Jesus lavou os pés de Judas e de todos os doze discípulos Alguém lavou as mãos de Judas com prata Pôncio Pilatos lavou as próprias mãos Jesus teve suas mãos e pés pegados Era um carpinteiro, foi morto pelos próprios itens que estava acostumado a manusear Quase todos os seus discípulos o deixaram na mão durante o supiço Vários deram no pé e o negaram João, Maria e Maria Madalena ficaram ao pé da cruz Judas perdeu as botas em um local distante E teve seus pés suspensos ao se enforcar em uma árvore Judas flutuou sobre o ar Seu mestre andou sobre as águas Várias águas passaram, mas suas palavras não Apesar de sempre caírem em mãos erradas Eu preciso com urgência de sete mil pessoas Com mil reais, portanto eu preciso de sete milhões de reais Reverendo Profano Tem mais Deus pra dar Tem mais Deus pra dar que cês tudo no penico Há mais de dois mil anos nasceu um pregador O amor tava no plano, mas você só enxerga a dor Cega no que prega por ganância e poder Alega que eu vou pro inferno, não nega quando eu morrer Eterno será o prazer do teu fogo fumegante Porque eu não quis me vender ao teu jogo dominante Sua logo da estante eu vou tirar Tô mais pouco do que antes, vomito no seu altar Cogito não alcançar, sua bênção não tem problema Essa noite eu quero lançar tudo aquilo que te condena Tenho o dom de não ter pena De quem só falha os meus Não fale em Deus, você que não passa de um fariseu Não é difícil, nega a fé da fé da que tem Deus por bônus Sacrifício pra Yavé não gera o perdão de cronos Tempestade ou tempo bom, não tem hora marcada E até pra Poceitão em tudo vira águas passadas Se as mágoas são pesadas, me afundo na própria balsa Platão deixou bem claro que o mundo é uma cópia falsa Sendo igual chorão, vou pro além quando eu me apago Nem Bíblia ou Alcorão, prefiro ler Saramago Eu me mantive céltico que nem país de Gales Alá vive, mas sou cético, salvem Paris dos males Salvem Brasília da matilha dos carrasco A coisa é séria, mas não é síria com as guerrilha de Damasco Oh Malafaia, vai procurar uma rola vai, não me enche o saco Na bala cai os Malafaia que fica policiando Na bomba é faia pro Marcos Feliciano Um tapa que desmaia, eu fui levado em coma Vaiano cada papa, quem tem boca vai a Roma Na bala cai os Malafaia que fica policiando Na bomba é faia pro Marcos Feliciano Um tapa que desmaia, eu fui levado em coma Vaiano cada papa, quem tem boca vai a Roma Eu prego para os cegos, pro povo não negar seu credo Mas quero, tipo Nero, botar fogo e queimar todo o clero Legitimaram a matança dos animais Vivem negando o aborto, abortando missões de paz Apoiaram a escravidão dos africanos Pra poder catequizar os índios americanos Apoiaram Mussolini e o fascismo italiano Ganhando em troca o território do Vaticano Não só apostólicos romanos, evangélicos alemães Apoiaram a perseguição dos judeus como cães Torcendo anagrônico pra combater o antagônico O religioso que mata pregando amor platônico Foda-se a bancada evangélica no planalto Seu conservadorismo um dano não vem do alto Nada se conserve, com o tempo tudo é perdido Suas palavras passarão e deixaram de ter sentido Religiões podem moldar as gerações Mas a cada geração remoldamos religiões Os donos do poder sabem usá-las Sabem como pregá-las pra domar suas multidões Suas casas de orações inverteram os valores Jesus chamou seu templo de corvil de salteadores Cabeças vão rolar e que assim seja Igual herói diz essa noite eu vou ser vilas de bandeja É uma casa de orações e vocês a transformaram em confio de latrões Na bala cai os malafaia que fica policiando Na bomba é vaia do Marcos Feliciano Dando um tapa que desmaia eu fui levado em coma Vaiendo cada papa quem tem boca vai a Roma Na bala cai os malafaia que fica policiando Na bomba é faia pro Max Feliciano Dando um tapa que desmaia, eu fui levado em coma Vaiano cada papa, quem tem boca vai a Roma Seu maior inimigo é você mesmo Faço uma reza naquela esperança morta Não falta nada pro inferno abrir sua porta Causando a invasão da mente e do coração Deixa o demônio subir quando caiu em tentação Não tem razão achar que um dia melhora Pois quando a fé vai embora Pandora se revigora E diz ancora a maldade que eu escondia No fundo do oceano da minha mente sombria Esquizofrenia causando aquelas visões Tô preso sem alforria no beco das ilusões Noma de perdido vagando no próprio encanto Assustado nessa lombra até me assombra Causa espanto sem arma pra combater Me sinto vulnerável, meu carme é me debater Nas paredes do imaginável Minha mente é um calabouço de tortura e amargura Mas sou eu torturado, amargurado na loucura Não tem quem cale esse suplício delirante Cérebro de silício em conexão constante Constantemente o que consta não é constatado O mundo inconsciente vive mal iluminado Tô numa morta e minha âncora no litoral Minha mente vive sonâmbula sideral Preso na teia tarântula, não é literal Eles querem minha glândula pineal Tô numa morta e minha âncora no litoral Minha mente vive sonâmbula sideral Preso na teia tarântula, não é literal Eles querem minha glândula Batizado no tormento, longe do sacramento Monge sem testamento, lenço ou documento Tenso no isolamento, penso no julgamento Me perco no submundo desse próprio pensamento Que me sufoca numa neurose sem lógica Parece coca numa overdose com vodka Escuto vozes, a consciência implora Não gosto de escutar, mas ela nunca foi embora A dor da realidade só para quando nasce A fantasia que alivia aquilo que ninguém quer ver Quem é cacto no deserto não precisa florescer Cada um tem o escapismo da fuga do próprio ser Sonho de liberdade, labirinto mental No topo da torre negra, renasce a face do mal A margem do ritual, religioso fuja Lavagem cerebral, não limpa minha mente suja Enxergo a esma, um lampejo sem alvorada Falando comigo mesmo, enquanto eu vejo quase nada Mas a luz que ainda me resta, nunca vai ser apagada Muita luz também não testa, deixa a visão ofuscada Então você acha que tá no comando da sua mente? Melhor pensar de novo, hein? A minha roupa corrente, me apeteciaram Mas não são meus pensamentos Tô numa morta e minha âncora no litoral Minha mente vive sonâmbula, sideral Presonavei a tarântula, não é literal Eles querem minha glândula pineal Tô numa morta e minha âncora no litoral Minha mente vive sonâmbula, sideral Presonavei a tarântula, não é literal Eles querem minha glândula pineal Ele pensou em mim Em outras palavras, você não é senhor do próprio pensamento Salve atentado na palma Salve gigante E aí cachola Valeu pelo convite irmão, tamo junto Eu sei que os mitos escondo a verdade Na escuridão da modernidade Dessa caberna confusa de vaidade Com a luz própria tentando enxergar a verdade Dizem que a caverna tem a salvação Dizem que a caverna é a casa de um dragão Dizem que tem o tesouro e a abundância Esperando por aqueles que não for budão Dizem que a entrada é pra outra dimensão Mas consigo olhar no olho dos irmão O período da ilusão talvez não contara ele Sobre aquele velho mito da escuridão Já me chamaram pra lá e decidi conhecer Dizem que tem um dragão, ele que paguei pra ver Falaram dele pra mim, de mim pra ele ninguém É ruim pra ele negão, hoje vai me conhecer A escuridão que ela tem, vai tentar me escurecer Essa lanteira pra que? De olho fechado eu vejo o que eles não pode ver Adiozói do morcego, sangue, suga com a luz do meu ser Iluminado irmão, cê tá cheio de querecer Tô consertando energia enquanto educar A toa de vocês do rolê Vou assistir a caga dessa pilha e enfraquecer Sua pilha apodrecer, sua trilha esmaecer A luz que tava lá no fim da caverna sobrando a pouco desaparecer Cê não botou fé no mito negão, dote ao dragão No fim a escuridão que engoliu você Eu sei que os mitos escondem a verdade Na escuridão da modernidade Nessa caverna confusa de vaidade Com a luz própria tentando enxergar a verdade Por você ter ido Por você acreditar em valores superiores e absolutos Você nega o mundo do que acontece O mundo dos encontros da matéria O mundo dos afetos, o mundo dos corpos O mundo das energias vitais O mundo das sensações e assim por diante Dessa vez no inverno no fosso Enxerguei todo elo que é imposto Anotei no caderno um esboço Do que estudei com martelo oposto Voltei pros moderno do esgoto Hoje eu sei que o inverno tá morno E o rei do inferno tá morto É a lei do eterno retorno O que foi antes logo adiante é tudo de novo Quem não come do mesmo enlatado Tenta falar mas é mudo pro povo Crepúsculo dos ídolos Enganjado eu fiquei louco Sois deuses encarnados Enganados por tão pouco A multidão que segue cega Segreda e separa Na ilusão consegue Nega a vida que não encara Vivei é momásco, vamo Então mova-se até o final Vim sempre a socrático, mano Irmão, foda-se o ideal Sobrevivo na baderna, eu vivo E todo vivo sente tudo Hoje eu fito com a lanterna, eu rito E todo rito tem um intuito Eu vomito na taberna e agito E todo agito é gente junto Até o mito da caverna é um mito E todo mito mente muito Eu sei que os mitos escondem a verdade Na escuridão da modernidade Nessa caverna confusa de vaidade Com a luz própria tentando enxergar a verdade Eu fugi daquilo que me assombra Vai ser escondido na sombra Enganamente quando o corte lembra Eu deixei muitos anseios pra trás Receios que não quero mais Pois sou do meio do céu da paz Tive a experiência, a dor da vivência Observei a dura violência Foi um teste de paciência Precisei viver a verdadeira essência Foi aí que olhei pra dentro Bem no centro Dig de dig de dig de todo esse monumento Me deparei com o elemento Que alimentava o meu pensamento Magia além de momento Ponte de luz, energia e talento Larguei poltrona, deixei patrão Eu fiz plantão, me tornei um patrono Eu li platão, planta de portão Coagido por plata ou pilhono Foi aí que eu vi, logo aprendi Que pra poder seguir Sorrir sem fingir é mais do que existir Tem que entender a didática Meditar, meditar, meditar Absorver e pôr em prática Cada caverna limita sua visão E cada lida da partida Da vida envolvida te tira toda vez essa visão Não quero perder a imaginação Pois ela é ferramenta da missão De encadagação Cada vez que tu refrão Teu poder para trazer libertação Ar! Bateu, as portas se fecharam A morte cobra a vida, as dobrades se enferrujaram Cada olho tem um poder que abre um novo portal Cada mortal é um elo, o sol todo enxerga o total E o lodo que segue é o caos do rodo cotidiano O soldo carrega o mal e no jogo colide os manos O equilíbrio se divide igualmente O verde vai dando grau, olho vermelho vira lente De contato em contato, contacta da cera Compacta inteira, contacta na feira Enche o prato, conecta as lancheiras O slack na rabeira, com o beck da madeira Tanta maneira pra não ficar na neura Um passo do precipício, todos vão cantar na beira A vida é santa rameira Quero aquela mulher, uma guantanameira Um guicho que levanta o falso, não me lincho, não me atento Tive que abrir meu tórax, pra tu poder ver dentro Geração mal de Tomé, pediu pra ver, agora grita Sudakion, letra de rap, sem fermento na escrita Dei garrafada com a garrafa autografada Senhor Miyagi é dois palito, me cansei fui na garfada Polícia chega o bonde zarpa, esses anjo não toca arpa Conta arara pra um dia nós conta a carpa Cê enterra meu sonho igual Bentley do Chiquinho escapa Se não for na humildade hoje esse ziquinho escapa Já vamo eleger um papa dessa eleição diária Alguém pra pagar diária dessa humilhação diária Não seja um jactante de ódio lactante A verdade fez morada de lá, me fiz habitante Das minhoca de metal, pros buracos de minhoca Me atemporo pelo misto, se meu borde se desloca Por mais que você não veja Existe um mundo ao seu redor Onde tudo o que quer que seja É possível acontecer melhor O efeito que conduz, o efeito que reduz No meu peito já produz, bateu, tô até vendo a luz Diretamente do templo perdido Vaguei de mão na vó lasca, minha pupila dilata vomito Vou me levando com a ayahuasca, ritual do ancestral Vão batendo o tambor, vejo a morte e a vida juntos Quando toma o cambo, chapa hoje tudo chapa Até vodka com Tampico Queres conhecer-me, produto de Puerto Rico? Quem tá na atividade não tem tempo pra gincana Pro teu rap sem tempero, nós é comida mexicana A pupila da chicana, me lembra o olho sagrado Morreremos por discurso sem ter pijama listrado Olha no meu olho, verás quem é teu líder Quer uma vida longa? Estúdio Mutus Liber Acharam água em Marte, é um indício caótico Pensa-se os alentos, é um abdino e chegado aos olhos A dimensão é abstrata e o universo zoolóide Habitado pelo nada e o tudo em só um propósito Na vida tudo é um ciclo e da morte ninguém sabe No todo somos pequenos e nos sentimos tão grandes Nossos universos dentro de nossos castelos Paralelo ao bimbit em um mundo moderno De dimensões e de importantes diferenças e crenças Somos nós, os intérpretes da ciência E aqui no inferno é quente, tem sorvete de gente Indoscopia indígena com a boca costurada pra não perder dente Eu sei que cês não entendem, mas eu vou te deixar claro Vocabulário ocultista nunca soa fácil Por mais que você não veja Existe um mundo ao seu redor Onde tudo o que quer que seja É possível acontecer melhor Esses universos paralelos ocupam o mesmo espaço-tempo que o nosso Mas como estão em dimensões diferentes Não podem ser vistos Nesse nível, tudo é possível de acontecer Encare os lobos pela frente Só com seu lobo frontal Turva orbital Curva minuciosa Quim xinga reluz Estado espiritual Passaporte horizontal Onde a paz é preciosa Encare os lobos pela frente Só com seu lobo frontal Turva orbital Curva minuciosa Quim xinga reluz Estado espiritual Passaporte horizontal Onde a paz é preciosa Conexão com o mundo novo Não tô sujo, mas tô louco Sempre mudo, mas não morfo Vi quase de tudo, um pouco não tô mudo Tô rouco lendo o fim Que eu vi do povo Lendo assim Levou pipoco Brendolir Depois do corpo Sem dubla e sem dublagem A merceu Mercedes a pita Sem bagagem Pelo cosmos Me tornei cosmopolita Passaporte horizontal Galopadas Cananeias Nossa morte no quintal Tá dopada essa alcateia Quem chega vê luz Sente no banco Quem pira Quim xinga reluz A mente deu um branco Respira Salve Dona Holanda Vovó Uranai do clã Me benzeu e bendizeu Disse que Deus já foi Tupã Nem Shazam Identifico o cântico Durante a reza Se a fama me quer romântico Quebrante não me pega Quer me implicar Quer me xingar Com a lírica bíblica Pouco vou me lixar Nem vou te chifrar Pois sou com o enxingangá Caros lobos pela frente Só com o seu lobo frontal Turva orbital Curva minuciosa Quim xinga reluz Estado espiritual Passaporte horizontal Onde a paz é preciosa Caros lobos pela frente Só com o seu lobo frontal Turva orbital Curva minuciosa Quim xinga reluz Estado espiritual Passaporte horizontal Onde a paz é preciosa Quincy, granianos, hematomas, granianos Desse ciclo vicioso que se vai de ano em ano Hoje eu vou jogar tarrafo, peixe eu vendo mesmo Pesco uma garrafa, uma marafa Nessa sintonia eu mesclo Há cem canções de Beatles, quero cem versões de Cheetos Do queijo ao beijo nesse cabu de New Bidow Por favor me traga as pussas e uma caracujá Mousse de maracujá Eu só posso tá sonhando, então não peça-me pra mar Mas a pátria que me pare, por favor alguém me pare Hoje eu vou trombar com Harry Vamos jogar o truco lento, ando muito truco lento Preocupado demais pra deixar o rap suculento Através do meu fomento, isso é festa ou é um evento Ligantropo de mim mesmo, filantropo de momentos Era da camisinha, tamo junto nessa porra Futura Deus pertence, eu vi na borra Encare os lobos pela frente, soca o seu lobo frontal Turva orbital, curva minuciosa Quim xinga reluz, estado espiritual Passaporte horizontal, onde a paz é preciosa Encare os lobos pela frente, soca o seu lobo frontal Turva orbital, curva minuciosa Quim xinga reluz, estado espiritual Passaporte horizontal, onde a paz é preciosa Planteio uma semente que deu fruta a uma chave Que abre minha mente me conectando a nave Combustível fosso é bastante aqui você de chave Sorrindo pra Acapulco ao estrilho de chaves Faça reza, prossegue viagem, vou dizendo ave Maria santa, protetora de todos os graves E avisa pro Dambroco o novo ponto de impacto É onde a gente acaba de bater a nossa nave Lugar que a consciência é maior manda a humanidade O respeito é de quem pertence, é uma única unidade Sinda beck, tia esculacha e náster com impunidade Fumando plantas que aumentam minha imunidade Uma xinga explícita, um bicho nos pitstop Um guincho nas geisha, me deixa o screenshot Salvando meu time, tô pique, são marcos O rap é meu crime, não é fique, são anarcos Mesmo um locobongo, na lapa, nos arcos Eu no cocobongo, com máscara, os sacos Com pouco tô congo, tô pronto, tô com o gol O gongo, tô com o gol, o gongo, tô com o gol Meu bonde topou, quer buscar caros barcos Meu ciclo de vida tem ácaros ratos Onde cantina vira cisano, e a fé na batina Agora enfrento meu susano, espada nos verme Bando de capacho, quem pagou de macho? Eu tô se vuncisando Colhendo os beloi, meio o campo belo Brinco com as palavras, como o grande hotel Que todos sejam bem-vindos ao sítio Da ponta do dedo amarelo Oi, tudo tá bom? Tá, 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 tá Tá escutando? É o Dani Alvando que tá falando Correndo tudo bem aí? Tá falando não sei quando a sua voz saiu aqui Eu vou do complexo para o máximo O sexo é melhor do que cálcio Só vindo uma puta, vou dar uns amassos Só te falar eu sinto o maior massa Vendo formato, eu vi que não é fácil Sem fósforo, vou para a bósforo Um caminhão esqueleto cheio de fósforo Zica, sai de falar, se eu vou me formar Que se for eu formar Se quer brisa, vai na farmácia Vendo que o alvo não pode morfar A dislexia é pior que a neorexia Se fosse anorexia eu não ia engordar Tendo a arritmia que me gera mania Vendo das mania que o furacão não olhar Demônio não guia, meu via orixá O choque é trafia pra zingue chocavo O filho é mocavo, espero é vocavo Eu quero invocar mais de Yoruba Filho de um amaranhense com paulista Eu sou goiana, eu vi o plano do projeto Vênus aonde eu queria morar Epistemológico do gótico ao funk Com esse estermilógico Protótipo de um punk Quero sexo e não pistou Os brilhos de um ensino é bitou Os pego beck e a mente fritou Com a xixi do esmigo Xime xime a meu bem 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 Vem Damo Vai tem Segura Vem, 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 vem Vem, vem, vem Encanto chambas, me diz quem que chama Se você quer mexer, llama mais, mais mais, mais, mais chance Daqui o Jack-Shannon a toma de ponto quarenta O jogo tava empatado eu marquei meu ponto aos quarenta Pronto aos quarenta Desse os tos eu tô no covio Peço um banho de água bem driven A alternativo � Coco Desse exchio Que essa até surtou viu Joe Salve com Coruja Lembrando daquelachau Que eu não voltei Só que a mão suja A mão branca em quadro os irmão Jogo o carro na contramão E eu com a ladra na cintura Back na palma da mão Tá mamão, não, não, não Não tá mamão Tem bico bom pra julgar Mas pra julgar não tá mamão E eu com o as na mão Outro as na minga Atrás da comanda Eu meti o pé, vou ligar caramba Eu sei que não tem pé Sei que vai dar pé Eu voltei do pó Fez só são rapé Só pamba Xime, ximeá, meu bem Xime, deixa me ar Meu bem, se me intimidar Vai ter que segurar Vem, 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 vem Xime, ximeá, meu bem Se me xime, deixa me ar Meu bem, se me intimidar Vai ter que segurar Vem, 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 vem Eu sou o dedo na ferida Que infecciona a sua chaga Enredo suicida Que ficciona e propaga Sem fios eu não fuso E fuzilando os meus fusíveis No curto circuito, não curto circuito De jornadas previsíveis Cachaceiro eu tô na pilha O líquido, líquido, Fígado Barbeiro indo pra Sevilha Sendo Fígado, Fígado, Fígado O Ícaro de Chavo e disparou Divagou indo pro Líbanou O Ticano tem cano e se encanou Mas engasgou e só se danou O Bigamo, Sigamo e se enganou Não brinca não com as mina, pô No Ciganou, Simano, Litarou Fico rico, mas não quero escargo E joga o símbolo no teu sílabo Tu não se lavou Quando ouvigrafou, eu ouvi gravou No Tipano, Pifa, não é Dinamo Em excesso, processo, processo, não me cesso Na sessão, não sessão Possessão do estresso, não impeçou Quem pensou, quem vençou com acesso Vocês são invenção, convenção, dispesso Quarenta dias de dilúvio mocado Me recupero em mil e uma noite esdopado Fumando igual Bob Marley, escuto Bob Dylan Não quero job no Bob's No shopping não tem montila Quero um lote com camomila Na luz forte a fonte é primária No lofote a clorofila A fotossíntese é necessária Nessa biologia Priolovia, o miolo eu vi A birofolia com que eu colhia No meu pé tinha homeofatia Remédio natural Planto num prédio sem quintal Me faz assédio moral Quem tá em tédio, terminal Peça robótica Da indústria farmacêutica Essa é minha ótica Minha própria hermenêutica Quero álcool, bebo com a rica Meu raciocínio mal se explica Não vem da dica, nem palpita Alumínio não é bauxita Tô no palco e vejo as chicas Nesse fascínio, qual que me excita? Aquela que frita Enquanto medita Do condomínio, apala a fita Reflita, reagindo ao reflexo Que redita, repara o real No beck da vinte, a Madonna não evita Mas virgem sem graça, eu não quero em geral Eu misturei tudo da nada Vislumbrei mundos lá em casa Quis arrumei uma danada Fiz e fumei a granada letal Um, dois, a lari que eu vi nascer O arroz pra mim vai ser Com os peitinhos bem de gato Depois do fricasse, comi, glacei, bebi, saque Vim fazer o pudim pra ver Depois pedi um peitigato Chocolate e pimenta na xícara Enquanto ouvimos a cítara Uma bala de meta pra amígdala E o canto separando as sílabas Ela bêbada, quer amígdala Me ligada, já, já Não quero me gabar, só quero ir rabar Já fude a babadada Figo no fio, ídolo ouvido, fivo no rio O pico no ouvi, aqui do ouvi, vículo no green O simbololim é quando eu sim, meu espírito frio No limbo corri, mas nunca morri, me vigo no fim Figo no faro, quis farofar, fiz marofar Briga no lar, liga com o brau, zica no tá E o mano pava, rima no brau, o que ia anotar Hoje tá no hall, hoje tô no bairro, evita apolar Se eu gi, vou bombar, vou atolar, vou atolar quando a banda tocar Quando a planta botar, vou ter que botar um naquele que faz cabotar Vai ter a nave, não posso mais plotar Se eu fosse botar, eu ia rotar Se eu tivesse carro, não ia plotar Não terminou o que germinou, limou o monte O verme não não ensinou, e exterminou a ponte O que dominou, no que determinou, minou a fonte Contaminou com rap sujo, não me eliminou, eu tô no front Tem que saber fazer, pra vim debater Pra mim não bater, no fim abater, esses puto Quem quiser só lazer, não vende CD No raio de encadeia, nunca vi você no lucro Se eu puder ter o poder, te pedir o poder Vou poder podar, quem podia roubar meu mundo Quem quiser namastê, tem que achar mate Sem pedir o porquê, sempre viu o porquê de tudo Velocir rápido, eu vou rápido, enquanto eu lápido, sua lápide Derrubando coroas de louros, libertando a ninfa dafne Nos baile de favela, os babi de ramela Eu toco foda, enquanto eu vivo, se a vida é foda, eu fodo ela Mel não me onela, quero um doce, não Nutella Mato zumbi com tiro na testa, se não é cor fora a sombrela Pera, 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 gaguejou, depois acelera Se é pápagade louco, tem que aceitar a loucura que gera Minhas neuroses, cruzes estudiosos Gera a psicose dos criminosos Na metamorfose, me dá uma dose, eu fico oso Em nova é dose, aceleramos velozes e furiosos Velocirápido, eu me adapto pro mal Me agarro em forma de força que tá no curso mortal Velocirápido, o impacto é brutal A velocidade é apenas o meio de fugir daquilo que é normal Tem que saber fazer, pra vim debater Pra mim não bater, no fim abater, se esputou Quem quiser só lazer, não vende ceder No rádio em cadeia, nunca vi você no lucro Se eu puder ter o poder, te pedir o poder Vou poder podar, quem podia roubar meu mundo Quem quiser namastê, tem que achar mate Sem pedir o porquê, sempre viu o porquê de tudo Tem que saber fazer, pra vim debater Pra mim não bater, no fim abater, se esputou Quem quiser só lazer, não vende ceder No rádio em cadeia, nunca vi você no lucro Se eu puder ter o poder, te pedir o poder Vou poder podar, quem podia roubar meu mundo Quem quiser namastê, tem que achar mate Sem pedir o porquê, sempre viu o porquê de tudo O clima tá tenso, eu nunca desisto Aceleradíssimo em cada segundo Mas quando penso, logo resisto Não mais resisto pra tá nesse mundo De o estado que cê vê comanda, de forma de fã É você tipo panda, vive cercado e corre No zoológico, só que pra frente a vida não anda Achando o que tá na Holanda, querendo as quitanda lá de Amsterdã Não é Chico Buarque de Holanda, bebendo do cálice do nosso clã Se for pateidinha, até vejo rir, mesmo assim quer falar que é o pan Hoje por mim, você morre no fim Igual Kuririn, vou jogar o Kenzhan Apesar dos pesares, eu continuo pegando pesado Porque eu não nego o que eles negaram Por isso eu confirmo que eu sou renegado Não perdi o meu legado Fico chapado e pronto pro desande Me sinto elevado pra não ser elevado Nasci pro confronto e não pra ser gandhi Que nem um troco de iludante Na cidade grande, onde eu me perco Falo mal, merda, esse rap é uma merda Fertilizando meu solo com esterco Meu clube se adobino, domino, combino, pampo Subimos do soube Tô no fantástico, mundo de bob No mundo mais fanicamente de Dougui Vivia o contexto da chaga marota Do mapa da cena gigante, me guia Diria que seria fácil subir nesse nível que hoje nós guia Na palma e na caixa do grave Do bumbo, do bebe, do trap, do hit, do black, do sep Que une moleque do rap, do bom com chonete, com suscete Irmão, não é brincadeira, é geral piano na banda da vida Cês querem tecla do avista, porém não conseguem achar A saída da vinda que entra, que sai Cê liga pro pai, cê pensa no pai, cê fala do pai Tá querendo pai, mas eu vou ser pai Então sai, moita A vontade da cat, da life que me enlouquecia no som de chupac Amada, a minha levada foi direcionada pro hit tomac Cadê ser levada, flipada, essa porra tá ficando acima de chata Speed que é feito no pelo, é meu sireiro pelo martelo que achata Critica, mas querem minha mente metade do triplo de minha competência Eu fico até paciente, é vero que eu me joguei nessa essência Eu não sou sabota, eu não vivo de ninguém, mas sou arquiteto do amplo declínio Diria o Joe que sabia, nós vem pra sabotar, auto, raciocínio Ataque fulminante no sistema sem lubrificante Vocês querem conquistar, mas não sabem estar um passo adiante Informação passada na levada vida é traficante Dialeta é edificante, fecha que é de fé de especial ficante Alma sempre no invés de um brilhante Paulo, gol, dopismo é picante Na arte da luta da vida, experiente e praticante Rimar é minha matéria, com a caneta sigo confiante Rap é coisa séria, vocês são comediante Respeita tudo instante, velha escola principiante No tabuleiro se adiante, todo mestre foi iniciante O verso é viciante, forrajada de traçante Nessa terra de gigante, lapidando diamante Sabota nos falante, nossa elevação constante Contendo mais conteúdo do que livro na estante Fumando na planta e mudando o seplante Maliza, espante, legaliza e implante A semente na mente, só rap pensante Pro que te causa impacto, despertou? Velocir rápido, que chegou, nada deixa intacto Nesse Jurassic Park da levada, foda-se um obstáculo Entre o demônio do tentáculo Tu é agente, semente o oráculo, tu atrapalha, eu colabora na jornada Fimei fé que tá quebrada, ele não quer brincar Terefete, não biqueira, bicho pega na quebrada Guzzi lombeta, ele no barraco, tricheira, mora com uma guerreira Queira que não se desespera, na gente pede que mere sobrevive Supera toda a zica da miséria, exorciza Essa féra é invisível, capirana, surdina Mal joia, invocando de outra guerra, tô ligado, mundo sádico Que nem tão louco, cuniga, rápido em ti, cheguei na prisão Fábrico oprimido, que exibida, que aplicou veneno no coração Tática de dominação antiga, trágica, empoderando filão Fala, bala do infinito, brinca na revicina, Trump com o Death Note na mão Por isso que a nova nunca fora, propaganda música de abdução de paz Raputada na mente, tudo lá que tá quebrada, positividade que derruba o Dark Side Vinte e quatro horas na missão que eu te pego, soco de massa infinita e de rima sagaz Herói da quebrada, Superman do Blackpongue, dos pobres que tequarem com uma vó, moleque, de um vitais Mas sou capaz de um rap, só que é apocalipse, ou eu venho com uma tristeza, eu compõe pixel De imagens lúdicas, pinte músicas, distro réplicas, distro flows, como se fossem rubricas Distro flows, como se fossem rubricas, flas, como se fossem rubricas Mas é, vindo meu copo, cinco anos, quase o meu corpo, sei putz, na minha dos copos Toma no banco, fica o microscópico, deitei, que foi que eu dropei, pei Mano, já não caiba em mim, sinto energia de alguém, a dois planetas daqui Tava perdido igual turista, sem o mapa, sumido tipo o caos, depois de enfrentar o mapa Mas eu voltei, a vida é tipo um círculo, saiu da estaca zero e regenero tipo piccolo Tenho vínculo com doze dimensões, com a força da natureza, o natural me deu visões Desenvolvendo fusões em nosso laboratório, é só mau elemento explodir no conservatório Foda-se, mova-se ou morra no morro, a porra aqui tá toda cinzorra sem zorro Entendam que não basta ser, tem que ser a sério, eu vim do sub, ligo o scuba, então não tem mistério Já cancelaram o ministério da cultura, mas a nossa vem da rua onde eu ministro as escrituras Não são sagradas, mas serão consagradas em nome do pai, do filho e do espírito da quebrada Vamos ver como vai ser quando bater de frente, eu pus a cara pra bater, ainda tô sorridente O plano B hoje é fuder o nosso presidente, o plano A deixar de ser fodido eternamente Vamos ver como vai ser quando bater de frente, eu pus a cara pra bater, ainda tô sorridente O plano B hoje é fuder o nosso presidente, o plano A deixar de ser fodido eternamente Com os gigantes esmagando com os nossos pés, vários a vi, não via fé mover montanhas Mas subi aqui depois de mil vezes que eu caí, saí de casa aos vinte pra vencer e não desisti Mas já desisti de assistir essa novela que só ganha o jogo quem apela, modo hardfella Não foi dormir no tarde pra evitar pilar no cat, arranco com seus dentes, bebo com seu sangue Me chame de Alucard, sou primitivo na selva, leitura primitivo, sangue tipo nave E o Tengler nos meus hormônios triplo, personalidade, seus miolos na minha primitiva E tive todo o tempo do mundo, mas eu não sou crono, por aqui o céu tá preto Só quero um céu tá preto, meu céu tá tudo preto, o céu se diz perfeito Fudeu, tamo no jeito, bordel, me diz de quatro, três bilhas, um fato A morte é inevitável, atentado na palma da mão, sou atentado na falta do cão Antenado na alta destruição, atingiu a araia, achei que morre, quer empate Meu jaringante leva o inferno, me caixa em modo tempache Espada sem corte, roubei a corte sem bancar Lâmina cega pra quando o golpe empate, eu doer mais Só quem fudeu com a morte gera filhos vivos Querem motivos pra sorrir, só quero sorrir sem motivos Só papo de futuro, eu e meu Jinigami Eu mato haters escrevendo, sou Light e Agami Takuma no tatami, Jean-Clovan Dami Vocês são materas, então tomem cuidado, meu Zuzidani Quem fala mal de mim, tô tipo Oxidani Tomei meu mó infânia, diz que só me difame Jamais, fuck this money Minha meta é minha mãe, só comprou dois Logs em Tani De Matami, em Miami, cê reclama Agora entra rima e sai fama Então vai e chama, One Punch Man Tô rimando no modo Saitama O rap é um jogo que não tem mímica A situação às vezes crítica É preciso química E se a química tem relação, me chame de Walter White Porque eu sou pica da reação Vamos ver como vai ser quando bater de frente Eu pus a cara pra bater, ainda tô sorridente O plano B hoje é fuder o nosso presidente O plano A deixar de ser fudido eternamente Vamos ver como vai ser quando bater de frente Eu pus a cara pra bater, ainda tô sorridente O plano B hoje é fuder o nosso presidente O plano A deixar de ser fudido eternamente Eu vim da quebrada, sem mô nem quebrado Rimando nas calçadas, mesmo sem ter calçado Um boot da hora, pobreza de fato Firmeza eu curto samba, então colei no sapato Malaco nato, rato no bondijão Passei cada perreio, mas levantei minha condição Não me condiciono, visto que mono levanto do fundo Matando leão por dia e cada verme por segundo Nesse mundo onde a grana compra passagem Na cabeça do moleque que se perdeu sem bagagem Sem massagem, pelo menos tailandesa Sua camuflagem acaba quando a grana cai na mesa Não sou exceção dessa população regrada Na selva onde o verde é a grana que clama pra ser regada Cultivada na relva dos aflitos O dinheiro fala mais alto quando ninguém escuta os gritos Que clamam por compaixão, por atenção A grana que abre as portas, fechou seu coração Abra as pernas das pessoas que fecharam as mentes Também abre uma vermelho de sangue inocente Abra a caixa de Pandora liberando a maldade Abre de sésamo, rezamos por ele prosperidade Que pregam no seu culto, que eu tanto insulto Onde a grana brilha o amor de Deus é só um vulto Cada lugar tem sua moeda Desde a queda do escambo Homem vermelho deu sua brasa Perdeu sua casa pro homem branco A ganância nos consome E o dinheiro nos corrompe Enquanto muitos passam fome O amor ao próximo tá longe Sejamos francos ou seremos fracos Almejamos ter no banco mais do que apenas cacos Já nasci nesse sistema corrompido Desde que o mundo é mundo, todo mundo tá perdido Sociedade anônima, vou vomitar em quem? Tem de tudo e não faz nada pra ajudar Deixa eu circular que eu vim por lá para burlar Divide os peixes que eu pescar e manifestar para burlar Pra pular no rio de merda tem que ter coragem Vou me sujar mas os malotes me tiram da margem Comi lavagem mas eu busquei as pérolas Não contei vantagem mas vou contar as células Pessoas são incrédulas por natureza E as células que morrem viram câncer Dando danger pelo celular Tempo é dinheiro até no mundo virtual Cada segundo cobrado é roubado do tempo real Passaporte com acesso a todo lugar Faça é forte sua carcaça também podem alugar Vão pagar pra te convencer todo mês A proteção do corpo te tornou mais um burguês Tem quem tenta validade e ostenta claridade Pra benzer cada centavo aplicado na caridade Sustentabilidade que sustenta a habilidade De nos fazer escravos das próprias necessidades Cada lugar tem sua moeda Desde a queda do escambo O homem vermelho deu sua brasa Perdeu sua casa pro homem branco A ganância nos consome A ganância nos consome E o dinheiro nos corrompe Enquanto muitos passam fome O amor ao próximo tá longe Cada lugar tem sua moeda Desde a queda do escambo O homem vermelho deu sua brasa Perdeu sua casa pro homem branco A ganância nos consome E o dinheiro nos corrompe Enquanto muitos passam fome O amor ao próximo tá longe 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 Somos condenados enquanto latem, sempre calados enquanto batem Então resgatem aquilo que foi roubado, mas se não querem lutar, então se matem São tantas dúvidas que invadem, meu coração depois ardem Igual fogo do mês 9 promovido por Bin Laden Mais um século maldito como foi sempre será, mundo insano O ser humano fez o inferno pra reinar, vão dar culpa no demônio Recusando seu enterro, personificando mal sem assumir o próprio erro Mate essa fé antes de vir a lua cheia, invocando mais um Judas pra cuspir na santa ceia As mãos que se levantam pra louvar seu Deus amado, também matam na desculpa de fazer o que é sagrado Sempre consumado apenas numa palavra, poder Só pra manter sua grande lavra não precisa entender, basta sentir que já tá válido A verdade é nada justo enquanto assusta o rosto pálido Tento ser cálido apesar de sangue frio, nesse mundo tão esqualido a paz nunca existiu Somos condenados enquanto latem, sempre calados enquanto batem Então resgatem aquilo que foi roubado, mas se não querem lutar, então se matem Cortaram sua cabeça sem tirá-la do pescoço, sugaram todo cérebro e te afundaram no poço Esboço do passado, camuflado no presente, seu corpo tá sarado mas sua mente tá doente As correntes que te prendem não são feitas de metal Mas nunca deixam você ver o mundo real, onde amigos de verdade são poucos Eu não me engano, uma multidão te abraça sem passar calor humano As mãos que apertam hoje e amanhã são quem sufocam nesse círculo infinito onde as máscaras te chocam Provocam medo na sua vida mentirosa, sem ninguém pra conversar naquela noite nebulosa Goza e fuma, olha pro lado, mas não tá vendo ninguém Sonhando acordado na ilusão que te detém Refém da covardia, anumogia sempre eterna Preso na caverna na qual você não governa Somos condenados enquanto latem, sempre calados enquanto batem Então resgatem aquilo que foi roubado, mas se não querem lutar, então se matem Somos condenados enquanto latem, sempre calados enquanto batem Então resgatem aquilo que foi roubado, mas se não querem lutar, então se matem Nem quero discutir se você é feliz ou não, felicidade às vezes é inimiga da razão Mas a liberdade que dão pra você na lona, é apenas maquiagem que disfarça o hematoma Das pancadas que leva durante a vida, fabricaram sua história Mas você nunca duvida que a verdade que te deram é só mais um produto Moldado pra você permanecer no estado bruto Mais um fruto que descartam quando a plantação renova Pra nascer o substituto que vai te levar pra cova Nessa desova eu sou mais um dos condenados Onde fojam cada prova pra você morrer culpado A vida é bela, nem tanto igual na tela Dizem que você é livre pra você viver na cela Na escuridão sem vela, enxergando só as metades No mundo informatizado, poucos informam verdade Somos condenados enquanto latem Sempre calados enquanto batem Então resgatem aquilo que foi roubado Mas se não querem lutar, então se matem Somos condenados enquanto latem Sempre calados enquanto batem Então resgatem aquilo que foi roubado Mas se não querem lutar, então se matem Gigante, a humanidade é frustrante Gigante no mic, DJ Kaique no beat Mixtape, eu e a minha habitual falta de moderação Apêndice, guia Pus a cara pra bater e minha mina me deu um chute Vários dão tapa nas costas, é falsidade, vem no mute Os pé no saco, enche os sacos, puxa saco, nunca saca Eu dou um tapa nas pontas e não morro em ponta de faca Eu pensando e tá no corre, mas a inspiração não deixa De quebra eu quebro o queixo de quem apenas se queixa Memória fotográfica, visão filmadora Me defendo das rasteiras, atacando com as voadoras Sou elegante, nem brigo com soco inglês Com as pancadas que a vida dá Quebrei a cara mais de uma vez Se pescoçar, levo um pescoção de jeito Nem todo mundo tem peito pra ser amigo do peito Já tô cabeção com meu pé de ganja sagrada Levanto o dedo do meio, não vim pra dar orelhada A vida é um ringue e eu buleio o antidope na fissura Se joga e tem que ter mais do que jogo de cintura Mão aberta pra quem fecha, não pago de babaca Os pés de breque são sempre os maiores, mão de vaca A Rússia paga igual pegadas de tanto fazer pisada É fácil virar mesa com a ajuda de mesada Escrevo cartas do além, retirando ela das panga Cada rindo ao novo corte, no pulso a caneta sangra Fazendo por impulso pra impulsionar o que pulsa A dona morte é cobradora, mas pula a roleta russa Sangue frio, minha alma agora inverna Se fizer rap nas coxas, com rap eu quebro as suas pernas Paredes tem ouvido, mas não ouvem seu caô no fale pelos cotovelos Pra não reclamar da dor Quem tem o rei na barriga e nada fez Ditado das antigas barrigas, não dói só uma vez Quem tem o rei na barriga tem o olho maior que ela O seu barriga que se foda com as suas catorze parcelas Da favela passarela em desfiles Pé no chão pra proteger o meu calcanhar de Aquiles Ouvi de um grande sábio o meu adagio preferido Quem com gládio fere, com gládio será ferido Ainda nem peguei pesado na técnica A alma se conecta e a mente tem que linkar Salve link, somos imortais em cada freestyle Se o vazio se torna forte, apreciaremos os detalhes Minhas metas são metáforas, mente de um meta humano A mutação não mutação e as mutação porque mudamos Palavras são parábolas, repito pros meus manos Tudo é apenas símbolos do que nós projetamos A inveja mata e quem pragueja quer matar Planos da mente, dez getos do estante que não quis velar Alto lá e atolá, vai atolá, mas já tô lá Anos a frente eu me projeto viajante interestelar Múltiplos versos, múltiplas rimas Múlti-universos, única sina até o último processo da última enzima Sou lucido e professo porque a música ensina Elevamos exercendo esse enigma Estamos estabelecendo nosso estigma Elevamos o nível ao nível que é preciso expressar os números em sigma Versos que alimentam, multiplica os pães e peixes Foda-se o fascismo, quebramos a soma dos peixes Dialética numérica e numera precisão Aritmética poética não encerra a divisão Se a cena tá pequena, eu mato vários mano Diminuindo o problema, sendo um malthusiano Visando o estouro nesse ano, nego Mas loli chiviano, ouro sem ciano, leto Não duvide de um bandido, de um sonhador ou de um maluco Eu sou a mistura dos últimos dois, com um tambor de seis eu dobro seu cruco Pagou que tem doze, fez até pose de gangster do mal Se não for vai pegar mal, quem deve pra nós eu cobro igual turco Eu vou com tudo e vou correr bem Sonic, já viu? Com conteúdo para CJ Electronic Brasil Yeah!